O Luiz, ele tem uma startup também. Também. Você também tem uma startup. Eu, empreendedor. Você teve aquela ideia, aquela ideia inicial. Aí você falou, vou ficar milionário. Vou ficar milionário com essa ideia. Só vou tentar resolver um problema. E se esse problema for resolvido, o pessoal gostar. E entender que a solução do problema é boa. E aí eles podem me monetizar. Para não ficar rico, não. Não vai ficar rico. Por isso, não. Mas a pessoa pensa nisso também, né? Peça. Até por causa das grandes startups, né? Facebook, Google, Beblu. Beblu, Beblu. Realmente, é. O pessoal tem uma ideia, quer. Hoje, na hora que você vê o nível de crescimento de uma startup dessa, e você imagina que você, tendo uma ideia, e colocando essa ideia em prática, isso também vai acontecer com você. Espero que sim, mas também tem um grande gap aí, uma grande lacuna, em que se um projeto não tiver muito bem desenvolvido, e atender realmente ao público, e não curar uma dor real, né? E não resolver a dor, o problema, é muito provável que esse projeto não vá para frente. Mas, pelo menos, você aprendeu algo. Então, o aprendizado hoje, se você for fazer uma startup, for testar a sua ideia rapidamente, e você não perder dinheiro, dê-se por satisfeito. Porque, pelo menos, você não perdeu muito tempo e não perdeu muito dinheiro. Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, a gente vê essas grandes empresas hoje, que são já empresas, que estão empregando muita gente, você não faz ideia do que elas passaram desde o começo. Sim. Até o pessoal que não sabe ainda o que é uma startup, dá uma introdução do que seria uma startup, o que seria uma incubadora. É um cenário que a gente tem vivido já há um tempo, e são novas siglas, novas palavras, novos significados, que ainda a gente não está muito bem contextualizado. Então, eu vou tentar, meu objetivo não é esgotar todos os sinônimos e adjetivos para a sua pergunta. Mas, o que a gente tem entendido aí, tem identificado, tem visto que realmente é? Uma startup, vem no termo em inglês, início, iniciar. O objetivo de uma startup é resolver um problema específico, criar um modelo de negócio repetível, escalável, ou seja, em que essa startup, ela possa utilizar a tecnologia para ela poder ganhar maior escala, ela poder atingir o maior número de pessoas possível, a partir do momento que ela começar a ser monetizada, a partir do momento que ela começar a obter receita da solução dela, ela se mantém, e ela poder também obter esse lucro para poder reinvestir no projeto. Então, a startup basicamente é isso. Uma incubadora de base tecnológica é um ambiente que fornece infraestrutura física para as empresas poderem iniciar o seu projeto, oxigenado por várias empresas e vários empreendedores, a um local onde vai ter esse número de pessoas e essas pessoas com diferentes perfis que elas possam estar ali trocando ideias, amadurecendo ideias, trocando tecnologias, desenvolvendo novas tecnologias para a sua startup, que a gente tem identificado de 2006 para cá que uma startup não é só infraestrutura, hoje se você tem infraestrutura antigamente uma incubadora de empresas o empreendedor precisava muito de uma incubadora de empresas no sentido físico ele precisava de um local ele precisava de um computador ele precisava de internet isso hoje a gente tem facilmente encontrado então a gente tem uma boa internet uma boa banda larga em casa a gente tem computadores bons a um preço acessível que são os notebooks ou até os disquetops e que a gente pode ter isso em casa então uma incubadora ela tem esse ciclo digamos assim de eventos palestras workshops organização de mais eventos de meetups reuniões troca de ideias tomar um cafezinho então a incubadora ela é muito mais hoje do que o espaço físico ela é um ambiente de troca de informação o networking que é muito importante exato e de se conhecer pessoas muito forte conectar pessoas exatamente a conexão hoje a gente precisou chegar basicamente em 2020 com tudo isso que a gente tem de solução de redes sociais a gente precisou entender que além do mundo virtual você precisa se conectar mesmo com as pessoas vir aqui conversar apertar a mão trocar ideia isso é muito importante para o network para você começar uma startup a gente e a gente a gente vai a gente a gente vai